O meu nome é Vectra. Vectra Boris. Na época em que fui prisioneiro de Boris, fui exposto à radiação à substância anectrópica. Eu sou líder do Comando Piri Brasil Army e membro da equipe especial Comandos. Descobrimos que Boris ainda está em Los Santos e que ele se encontra doente e falido. Segundo um informante, Boris esteve na China tentando encontrar mais NACPOL para tentar secular. Ao saber que o último míssel com NACPOL estava em poder à polícia, ele decidiu se reunir aos hostes. E eu estou na cola dele. Agora, com uma grande vantagem. E eu estou na cola dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Polícia Boris havia colocado um informante, um traidor na Peel Por isso ele conseguiu escapar mais uma vez Foi muito estranho ver que ele tem apoio da própria polícia de Los Santos Apesar de Boris ter escapado, eu sei que ele está apavorado, sou câncer incurável Agora que destruí o último míssil conactrol, posso focar mais em aprender meus novos poderes e habilidades Boris está debilitado, achá-lo não é só uma questão de tempo A morte de Jimmy, cowboy, foi impactante para o campo E Boris vai ainda pagar por tudo isso, de qualquer jeito Talvez eu não seja o único que tenha sido exposto a raivação da Nacrola O ataque ao Forte Sancturo comprova isso Preciso descobrir quem é aquele cara, saber como ele conseguiu aquele poder do todo Se não fosse pelo garoto Jimmy, eu jamais iria entender o porque do Boris querer tanto a Nacrola Eu jamais vou me perdoar por ter falhado com ele e com o cowboy Por minha culpa, o Boris conseguiu nos destruir Eu vou caçá-lo até o inferno se for preciso E agora, nada vai me fazer parar E agora, nada vai me fazer E agora, nada vai me fazer parar E agora, nada vai me fazer Obrigado.